Comando-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, PNTL, Serratum Unidade Tolo, pode apoio ao Comando-Município Dili, assegura a segurança campanha, valor um ICUS-NEB se realiza e a capital Dili. Sefe Departamento Relação Público Comando-Geral PNTL, Superintendente Sefe Armando Monteiro Informa e a Quartel-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, segunda-feira, semana-ném. Sefe Departamento Relação Público Comando-Geral PNTL-Rataten, Unidade Especial Polícia UEP, Unidade Polícia Marítima UPM, Unidade Patrulhamento Fronteira UPF. Relaciona com o incidente no acidente em Bema que acontece na primeira semana e na segunda semana. No caso de acontecimentos, ainda não saírem referência na lição da Polícia Nacional Timor-Leste. Também, hoje, Comando-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, nós orientamos. Nós reforçamos o Comando-Geral PNTL-Município-Dili, relacionamos com a finalidade do processo de campanha em Bema que a Orsida se concentra e a Dili. Hoje, não é, nós vamos manter a estabilidade no processo de campanha em Bema que a Orsida se concentra e a Dili. Nós vamos manter a estabilidade no processo de campanha em Bema que a Orsida se concentra e a Dili. O Comando-Geral PNTL-Município-Dili e a Semana-Ida-Liubá, Nihato-Tiana, Maibé, Lá-Sufsede. Também, hoje, oficialmente, o Comando-Geral, o Comandante de Comando de Operações, Asayona, Diretiva Especial-Iri, vai, Departamento, Serviço, Unidade, e o Comando-Geral, tanto nós, Unidade e Tolo, destacado, e a capital, Dili. Hoje, não é, há um recurso máximo, hoje, não é, for segurança máxima para a campanha dia 16, 17 e o Comandante de Mousatuta. O Comandante de Mousatuta, nos inícios que das PNTL garantem segurança a campanha no eleição, mas, bens, ele não precisa cooperação no apoio dos militantes, no apoiantes, no simpatizantes, inclui equipe sucesso candidato Nian, une garante luta, campanha ICUS e Adili, tirada na democracia.